Galera, a PS4 Mania é a loja patrocinadora do canal, eles oferecem aluguéis de jogos PS4 Mídia Digital. Eu recomendo, o WhatsApp deles tá na tela e na descrição. E aí, como é que cês tão? Mais um vídeo pano de jogadores, mais um vídeo de gameplay. Hoje vamos evoluir aqui o Rafael Varane, versão destaque. Ele já tá no nível 13 barra 23, aí eu transformei vários zagueiros em preparadores XP pra gente colocar nele e já fazer a nossa partida. Aqui eu montei o time com o Zanetti, Varane, Colibali, o Camara, aqui o Cacilhas no gol, Modric, Vieira, o Pogba, Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo e Rummenig. Focando bastante nas avaliações semanais, cês podem ver aí vários jogadores avaliação B, o Pogba aqui avaliação A. Aí aqui no banco a gente tem o Nedved, o Romário, o Messi, versão destaque com o Veral 100. Aqui o Rashford, esse Rashford chega até o 98, logo logo eu vou tentar evoluir ele também. Aqui o Kanté, nível máximo, bola preta normal. O Joe Gomes, bola ouro, nível máximo, excelente zagueiro. E aqui o Van Dijk, overall 94, só que eu tenho um outro Van Dijk aqui com o overall 97. Aí eu vou trocar aqui, deixar o time assim por enquanto. Vamos lá na sala de treinamento evoluir aqui o Varane. Galera, quem puder já deixar aquele like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo, ajuda pra caramba. Vamos ordenar aqui pro time atual. Tá aqui o Varane, nível 13 barra 23. A maioria aqui dos preparadores de zagueiros, se não todos, são os preparadores de XP aqui. A maioria são zagueiros, eu já vi um volante ali. Passou outro volante, um lateral. Mas a maioria são zagueiros. Segundo o sistema, o Varane vai pro nível 16. Vamos torcer aí pra dar uma bugada e ele aumentar mais. Tá pedindo muito XP a cada nível. 32.000 XP. Já subiu pro over 96. O nível máximo desse Varane destaque é 97, o overall máximo dele. Pulou do nível 13 pro nível 18. Deu uma bugadinha boa. Desarme 97. Contato físico 97. Velocidade 93. Aceleração 87. Cabeceio 93. Excelentes habilidades aí do Varane, um dos melhores zagueiros do jogo. Talento defensivo tava 95, permaneceu. Vamos dar uma conferida lá no time, na força, como é que ficou. E já vamos procurar o adversário pra gente fazer a nossa gameplay. Tá aqui o time, 4.518 de força. Logo logo eu vou trazer uma gameplay com o time força máxima. Eu tô com vários jogadores de overall 97, 98, um ou outro com overall 100. A gente consegue fazer um time muito forte. No mais é isso aí, vambora procurar o adversário pra fazer a nossa gameplay. Advençado encontrado, ele joga com o layout do Bayern de Munique, imbatível, Legends. Ele tem o Neymar, destaque, Lukaku, Rashford, praticamente todo mundo destaque aqui no time. Bernardo Silva, o Messi, Modric, Van Dijk, Varane, o Varane que a gente evoluiu também. Aqui o Marcelo, Legend, Maldini. Aqui o Courtois, destaque. Cristiano Ronaldo, o Kroos, Hazard. Aqui o Dybala, João Félix, Sérgio Ramos, o Griezmann, Timasso, tá com um time muito forte. Vamos dar uma conferida aqui nas nossas instruções, nas setinhas também. Aqui o Colibali já veio setinha pra baixo pra atrapalhar um pouco. Mas o Diogo Gomes veio que setinha pra cima. Já vamos fazer a substituição aqui. O restante do time tá interessante. Cristiano Ronaldo veio seta normal. Demo um pouquinho de azar, ele poderia ter vindo com seta boa. Tá avaliação B essa semana, se não me engano. É, no mais é isso aí, instruções avançadas. Eu vou colocar defensivo nos laterais. Tanto no Camara quanto no Zanetti. E pivô contra-ataque no CR7. No mais é isso aí, simbora pra gameplay. Partida fora de casa. Partida na Alias Arena. Partida na casa do Baio de Bonique. Esses gráficos do PES 2020 são uma das poucas coisas que a gente não pode reclamar, né? Bacana demais. Bola rolando. Olha o Neymar pela esquerda. Zanetti na marcação. Excelente carrinho. Os equipes que eu conheço estão pungados por isso. São fantásticas no stand. Tem um grande sensação de drama aqui. Um grande sensação de... Olha o CR7, já conseguiu recuperar. Pogba. Bolão pro CR7. Rummenig. Bolão pro Modric. Nossa, mano. Cruzamento do CR7 acabou ficando sem ângulo ali. Baita contra-ataque. Mas o cruzamento do Modric foi muito fechado. O CR7 acabou ficando sem ângulo. O Bayern Múnich parece que tem uma identidade específica, Jim. Como você pode acessá-la? Olha o Vierha. Olha o Vierha. Deixou no CR7. Bolão pro Rummenig. Nossa, mano. Pancada ali. Essa bola pegou na trava. Travessão. Chutasse do Rummenig. Para o Rui. Olha o Vierha. Modric. Olha o Rummenig na recuperação. Cristiano. Botou pro CR7. Goleirão foi pra um canto e a gente guardou no outro. Dessa vez sem trave, sem chute pra fora. 1x0 pra gente. Eu tenho a sensação de que ele possa fazer algo, dado a sua reputação. Mas, para fazer assim, absolutamente... Vierha de um carrinho automático no Messi. O Juizão marcou. Olha o Rummenig. Tentou lançar pro CR7. Modric tava muito bem posicionado. Outra falta ali marcada. Confusão ali na área. Carcilla ficou com ela. Olha o Varane. Deixou no Cacillias. Isso é assim que eles vão ir. Joe Gomes com ela. Deixou no Vierha. Abriu o jogo no Pogba. Já cortou o primeiro. Rummenig. CR7 chegou pra chutar. Essa bola ficou com o Ronaldinho. Nossa, mano. Ronaldinho procurou um espaço ali. Bateu colocadinha no canto. Sem chance pro goleiro. Golaço do nosso camisa 10. Chute colocado do Ronaldinho é muito perigoso, mano. Deixar com espaço. Goleirão sofre. Aí a comemoração exclusiva do R10. Isso foi thump. Foi uma confusão na área, né? A bola acabou sobrando pro R10. Puxou pra direita. Batou colocado com curva. Sem chance dessa vez. Olha o Pogba pro Ronaldinho. CR7 pro Ronaldinho de novo. Bolão pro Rummenig. O que foi? Ele encontrou ele no espaço. Cruzamento dessa bola era pro Modric, mano. Se eu faço um gol de cabeça com o Modric, já podia finalizar a partida. Olha o Camara. Modric. Modric com ela, protegeu. Aí foi puxado ali. Acho que foi o Messi. Bernardo Silva. Bernardo Silva na marcação. Mandou o Modric pro chão. Olha o Ronaldinho na cobrança. Batida fechada. Sobrou no Zanetti. Modric. Olha o Modric pro Zanetti. Tentou o CR7 ali na entrada da área. A intenção foi boa, mas o passo não sai lá dessas coisas. Olha o Zanetti. Deixou no Pogba. CR7 com ela. Tentou o cruzamento. Pogba que seguiu o giro. Tá com ela ainda. CR7 puxou pra canhota. Chute travado. Mais um escanteio ali pra gente. Olha o Ronaldinho na cobrança. Essa bola voltou pra ele. Olha o Ronaldinho. Chutaço, mano. Só que ficou fácil ali pro Courtois. Foi um bom começo. O golfe foi tirado lá. Realmente maravilhoso. O Ronaldinho deixou no Pogba. O Pogba meteu pra fora. Estamos colocando muita pressão agora no primeiro tempo. Finalzinho do primeiro tempo. Mas não estamos conseguindo fazer o terceiro. E eu tenho que dizer. Um escapamento muito lucro. Você perde lá. Você espera de ser punido. Messi. Varane conseguiu tomar. O Verra ficou com ela. Olha o Pogba. Ronaldinho. Pogba pro Ronaldinho. Nossa, mano. O Rummenigge tava sozinho. Na hora de eu fazer o passe. O zagueiro conseguiu antecipar. Pogba na roubada. Ronaldinho. Rummenigge. Bolão pro CR7. Nossa, mano. Mais uma vez na traversão. Ainda bem que eu tô ganhando. Porque senão eu ia ficar com mais raiva ainda. A cada finalização que a gente vê nesse passe. O gol tava aberto. Eu nem enchi a barra tanto assim. O Rashford. Mas tudo bem. Ronaldo Silva. Olha o Varane na recuperação. Modric. Ronaldinho. Exit. Ronaldinho com ela. Virou tudo no Pogba. Agora é o Cristiano Ronaldo. CR7. Pro Ronaldinho. Passa estranho. Verrar com ela. Sofreu a falta ali do Bernardo Silva. Verrar malandro ali. Praticamente cavou essa falta. Ronaldinho na cobrança. Nossa, mano. Hoje o Ronaldinho tá demais. Bola aqui em curva. Na hora que o Courtois saiu nela, já não tinha mais chance. Que golaço. 3x0 pra gente. Finalzinho do primeiro tempo. Oh, isso é um pouco especial. Achei que o adversário ia fazer gol contra ele. Isso está se tornando um passeio. Chegamos nove vezes. Cinco chutes no gol. O adversário chegou uma vez. Um chute no gol. Cassinas nosso tá com uma defesa. Seu adversário abandonou a partida. Como resultado, a vitória foi concedida a você. O cara saiu aí no intervalo. A gente tava ganhando de 3x0 e era pra ter sido mais. Eu não faço isso, né? Eu não saio das partidas, mas até que eu entendo. Tinha uma bola rebatida e tal. Tava sobrando pra mim muitas vezes. Estamos voltando aí aos mil pontos. Eu ganhei cinco seguidas lá no match day. Aí cheguei no 970. Aí agora a gente tá com 973. Eu creio que essa foi minha décima primeira vitória seguida. Eu tô jogando bem pouco aos dias aí, mas eu acho que tem 11 partidas que a gente tá ganhando seguidas. Aí antes dessa teve a multiplicação, né? Acho que eu tava com 960. Aí subiu pra 970. E agora a gente tá com 973. Mas tem gente que me fala, ah, Ramon, você tá buscando os mil pontos e tal? É o pessoal que chegou um pouco depois no canal. A gente já chegou nos mil pontos. Já pegou o selo campeão. Só que igual eu falo, pontuação é mais, é... Eu prefiro jogar pela zoeira, né? Porque esse PES 2020 tem muitas partidas manipuladas. Na época que eu tava tentando subir pontuação, tava me estressando demais. Aí eu prefiro mais jogar, tentar fazer uns golaços e tal. Tentar me divertir. Não preocupar tanto com pontuação. Mas quem gosta aí do selo campeão e tal, a gente já tem. Galera, no mais é isso aí. Quem puder deixar aqui o like, se inscrever no canal. Me ajudar a compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por tudo. Falou e até mais. Tchau, tchau.